Gideon Safadier 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 Essa menina renta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais brava Quero ficar passando o poder dessa rata Abunda, volta e vai Abunda, volta e vai Abunda, volta e vai Abunda, volta e vai Com essa rabinha ignorante Não ensina o que ela quer E é da renta demais Impressionante o que ela faz Abunda, volta e vai 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 Chama pra frente E se achem do safari Essa menina é marrenta demais Impressionante o que ela faz No paredão ela é a mais brava Quebrando e avançando O poder da rata Abunda, volta e vai 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 Com essa rabinha ignorante Não ensina o bumerangue É marrenta demais Impressionante o que ela faz Abunda, volta e vai 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 Chama! Abunda, volta e vai Chamei o safadinho Eu cheguei, vamos chamegar Vi você e chamei pra dançar Estava tão linda, cheia de amor pra dar E no passinho Eu fui me apaixonar Nesse passinho Eu fui me apaixonar Ei! O solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente Só ela sabe que cá O solinho vai entrando na sua mente A novinha inteligente Só ela sabe que cá O solinho vai entrando na sua mente É novinha inteligente Chama! Vai, papão! Isso aqui, meu, safade! Bora, Chapolin! Paredão do Chapolin! Chama, vai! Coisão de mudações O moral Cuida! Não em céu! Bora, Rosa Maria, vai! Onde o pinicado? Joga a bunda, joga a bunda, joga, joga, joga O assunto do paredão Joga a bunda, joga, joga O assunto do paredão Joga a bunda, sua gostosa Vem! Bola, ronda o pinicado, Jesus! Chama o selão do grau, menino! Rocha de curto, vem! Isso aqui, meu, safadinho! Música Ao som do berimbau, joga-bunda, joga-joga Ao som do berimbau, 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 joga-joga O meu piseiro é bom Ao som do berimbau, joga-joga 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 Chama! Chega e vem pra cá! Isso é chinão, safadinha, né, velho? Tira o pé do chão, errou! Vai na missão, Valéria, Rosa Maria, tamo junto! Chama! Em nome de Becarpa-se Fortes, Guilherme, Guilherme, vai! Lá refleto na maldade, novinha fica à vontade, me sentando na maldade, que hoje é sacanagem É de maracujá, com o junto, vai relaxar Vem que a bicha na sentada, vem que a bicha rebolada, vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento rebolar, neném, vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra seu talento rebolar, neném, vem! Chega e cortou, me cortou Minha bola é que se enrola, bela é de 4, de 4 Oh, ah, ah! Calma e cortou, me cortou Minha bola é que se enrola, bela é de 4, de 4 Oh, ah, 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 ah! Ela reponta na vontade, novinha fica à vontade, vem sentando na vontade, que hoje é sacanagem Redding, maracujá, com jeito pra relaxar, vem com a bicha na sentada, rebolando, vem Mostra a habilidade que essa raba tem, mostra seu talento, rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem, mostra seu talento, rebola, neném De quatro, de quatro, é a bola de cima, bera, empato, de quatro Ai, ai, cara De quatro, de quatro, é a bola de cima, bera, empato, de quatro Eu tava no forró, me embati com a novinha, toda desumbante, tô cara de safadinha Aquele olhar cativante que te deixa a oriça dessa Adeus, é problema, mas eu quero do meu lado, cheguei no ouvido dela com atitude e respeito E me cabateu, logo saiu, veja que eu não vim com o serviço Já fiz logo o convite, ela falou, vamos pra onde? Eu falei pra minha suíte É vapor, vapor, toma, 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 tapa, tapa, sentadão Só botada na normada, que me deixa com a tesão Ela descia, ela sentava, a noite toda, era só lapada Entenda essa burra, joga pra mim, pra safada, não vou resistir É vapor, toma, 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 tapa, tapa, sentadão Só botada na normada, que me deixa com a tesão Ela descia, ela sentava, a noite toda, era só lapada Entenda essa burra, joga essa raba, olha, safada, não vou resistir É o nosso lindo chiquinho e o cara do suíte Eu tava no forró, me bate com a norinha Toda desilvante, com cara de safadinha Aquele olho é cativo, não vou te deixar ouro E só dessa, Deusa é problema, mas eu quero do meu lado Cheguei no ouvido dela com atitude e respeito E me cabateu, e logo saiu, veja que eu não vim com o serviço Já fiz logo o convite, ela falou, vamos pra onde? Eu falei pra minha suíte É vapor, vapor, toma, tapa, tapa, sentadão Só botada na normada, que me deixa com a tesão Ela descia, ela sentava, a noite toda, era só lapada Entenda essa bunda, joga pra mim, olha, safada, não vou resistir Vá, vapor, toma, toma, tapa, tapa, sentadão Só botada na normada Ela descia, ela sentava, a noite toda, era só lapada Entenda essa bunda, joga essa raba, olha, safada, olha, safada, não vou resistir, bebê Vem! Isso aqui não é um sapatinho Eu tô passando na tua casa, pra te pegar agora Hoje é putaria, pra voltar, não tem hora Já pode me saber, que eu tô na maldade Vamos fazer amor, vamos pra cantar Lá, 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 Fecha o carro, inclina o banco O som do calo e nós só voltando O ouvido embaçado e o arrelando Depois de um mexe, aquele como vai lá E meu carro só pra ir te buscar Deixei limpinho só pra você sentar Ele e o carro só pra ir te buscar Deixei limpinho só pra você sentar Vem que vem, bebê! E meu carro só pra você sentar Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez O que aconteceu já tá querendo repleto Tô entendendo nada, a malradona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chegou na bota, botadinha saliente Estou indo na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chegou na bota, botadinha saliente Ontem na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Chegou na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado, só se envolvi uma vez O que aconteceu já tá querendo refeito Tô entendendo nada, vai A malradona sentou, ainda ficou apaixonada Chegou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de frente Chegou na bota, botadinha saliente Chegou na bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Chama! É o papadinha, velho! Bruno C.T. Esse Jurema Norte Chama! Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa lovinha Eu descobri uma chavinha, viu? Que abre o coração dessa lovinha Calma, amor! Vai enxergar! Se liga aí na tela do celular Calma, amor! Vai enxergar! Se liga aí na tela do celular Chama! Vai, meto, fixe que eu fico apaixonada Vai, meto, fixe que eu fico apaixonada Vai, meto, fixe que eu fico apaixonada Calma, mas demora mais ou menos que essa nada Vai, meto, fixe que eu fico apaixonada Vai, meto, fixe que eu fico apaixonada Vai, meto, fixe que eu fico apaixonada Calma, mas demora mais ou menos que essa nada É o safadinho, meu bebê Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha, viu Que abre o coração dessa novinha Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma, amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai pelo final fixe Vai, mete o fixe que eu fico apaixonado 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 Como é que você mora em casa? Lá, cara! Ai, mappa! Dona um sap! Isso é chique do safari 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 Chique do safari Chique do safari Chique do safari Isso é 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 chique do safari 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 Tem carinha de inocente Mas não é Faz o tipo de santinha Mas não é Indecentemente sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela deu medo Ela jogou o CES Toda é que é se envolver Ela falou que tá mede Me pediu um chiclete E eu pensando em você Falou com a boca no barvão Falou com a boca no barzzo Eu esqueci sa imaginando Falou com a boca no meu filho Falou com a boca no barranho Emily Chique do badly Falou com a boca no barranho 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 Falou com o bal стало Inscrevemento These limpias MACHO PIX Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chamar as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Parecer malvada Toma Toma Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botar a dona na rabada Essa malvada Sequência de botar a dona na rabada Essa malvada Você quer só carvão, você quer que é regular Toma, toma, toma Ela só quer só carvão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, o para essa malvada Ela só quer só carvão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, o para essa malvada Ela só quer só carvão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, o para essa malvada Que curioso Quer saber se o papai tem uma seca Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cristão, eu amaria sua bunda E quer saber se o papai tem uma seca Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cristão, eu amaria sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Agora foi um produção Chama! Isso é chinê ou safari Que curioso Quer saber se o papai tem uma seca Se tem chance, porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cristão, eu amaria sua bunda E quer saber se o papai tem uma seca E se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de cristão, vai virar de cristão, eu amaria sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Vai virar de cristão, eu amaria sua bunda Isso ninguém é esse, bebê Isso é chinê ou safari Vai virar de cristão, eu amaria sua bunda Covardia da sua parte Como é que cê teve coragem Quando te vi não acreditei Saindo do motel que eu já te levei Não adianta negar Eu tenho como provar Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele palno Em cima da moto daquele palno Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele palno Em cima da moto daquele palno Chama, vai! Covardia da sua parte, como é que cê teve coragem? Quando te vi não acreditei, saindo do motel que eu já te levei Não adianta brincar, eu tenho como provar Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele Paulo Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele Paulo Em cima da moto daquele Paulo Que era tu, que era tu Em cima da moto daquele palno Em cima da moto daquele palno Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele palno Em cima da moto daquele palno Chama! Chama, papá! Pare de pirar trevido! Vai, piranha! Isso é chinê, o safadinho! Eu nunca vi porra o melhor Porra no sítio é diferente Quando liga o paredão Já começa a juntar gente Então puxa a tecla, diz Que hoje eu vou me acabar Vou dançar com as meninas Já é o seu apinhado Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio Dança com a loura, com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando E subindo poeirão Dança com a loura, com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando, só roçando E subindo poeirão Dança comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio Mora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo, mora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo, mora comigo Vai ter piseiro no sítio Chama! Vai! Eu nunca vi melhor pó, pó ró no sítio é diferente Quando liga o Marenão, já começa a juntar gente Então puxa a tecla, diz que hoje eu vou me acabar Vou dançar com a vinha, até o suapingar Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo, mora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo, mora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo, mora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo Eu danço com a loura, com a morena Arrasta, volta no chão Só roçando, só roçando E subindo o poeirão Eu danço com a loura, com a morena Arrasta, volta no chão Só roçando, só roçando E subindo o poeirão Bora comigo, bora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo Vai ter piseiro no sítio, mora comigo Vai ter piseiro no sítio Cuida, vem Cuida, vem Puxa É piseiro, é piseiro Isso é chinês, é piseiro no sítio Olha só Ela aí Me olhando já virou Tô de ouro, tô de nada O mundo girou Agora vou se quer Porque eu tô estourado Tirando onda de ratinho Rolê de carro importado Virei empresário por ostentação Quando eu te quis, o nome que está Agora não vacila, não vai Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Só me quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Não vem com o encanto Que bom, que bombeira Vai Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Só me quer agora, porque eu tenho dinheiro Ô, Rebeca, deixa de ser interesseira Tô bem com esse canto que não tô de bobeira Me olhando já pirou, tô de ouro, tô de prata É, o mundo girou, agora você me quer Porque eu tô estourado, tirando onda de ratinho Vou ler de carro e cortar, virei empresário Por ostentação, vou ler porque isso não me quis Agora não vacina não, vai! Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só me quer agora porque eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Não é quem se encanta e eu não tô de bobeira, vai! Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Só me quer agora porque eu tenho dinheiro Ô Rebeca, deixa de ser interesseira Não é quem se encanta e eu não tô de bobeira, vai! Lembrei que tá bloqueado É muita raiva misturado com a tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tá bloqueado É muita raiva misturado com a tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo banho, botando aqui na esquina Eu esqueci, meu coração, eu esqueci, meu coração Eu prometo que eu nunca mais recaí Só depois e agora bateu, ninguém me dá Me bateu a saudade Daquelas que coração arde 99125003 Lembrei que tá bloqueado Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tá bloqueado É muita raiva misturado com a tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama a cerveja Ai, meu Deus! 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tá bloqueado É muita raiva misturado com a tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tá bloqueado É muita raiva misturado com a tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É muita raiva misturado com a tristeza E eu chorando e dando porrada na mesa E eu chorando e dando porrada na mesa E eu chorando e dando porrada na mesa Pede suas contas E eu chorando e dando porrada na mesa E eu chorando e dando porrada na mesa Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Oh, raparinha Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje Cê não sobe mais Nesse pole dance Dá tchau pra suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar Dar o seu pix pra ninguém Oh, raparinha Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Oh, raparinha Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai me ver Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui E nesse cabaré aqui Na balada americana vou me divertir De Ferrari tudo e nada a me exibir Eu cheguei botando uma cana maior astral E a bem gringa me filmando só pagando o pau Sou na ilha dos artistas em Miami Um moço cheio de dinheiro e lotando risco E na dona de ouê que sensacional Ó gatadinha lá dançou achando tal Tá rolando o meu CD no paredão de som Toda praia balançando tá ficando bom E tua festa de bacana revi de moral Tô bebendo até o uísque e taça de cristal Vem, meu pai! Carlinha e forte pé eu tô querendo é mais Vem, tipo de viola, não fica pra trás Bate doce, tem levidade, pute, sangue, pô Toda a barça tá curtindo o toque desse som Também rola um salve pra galera do Brasil E pros mano de Miami que aqui curtiu O clubeiro cinco estrelas já vai rolar Vou causar no flutuante até atracar Isso é capiceiro papai, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.